Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos carretéis de irrigação e irrigate e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quais são os componentes que vêm junto quando você compra o carretel de irrigação. Confere aí! Então pessoal, uma dúvida que bastante gente tem quando faz o investimento no carretel de irrigação é o que vem junto com o carretel. Então vem junto com o carretel o aspersor, o carro aspersor que é a estrutura que vai ficar lá na frente onde o aspersor é montado, a mangueira, toda a parte de estrutura do chassi para recolhimento da mangueira, então o pistão que vai fazer o recolhimento, o filtro do pistão, a entrada do carretel e a mangueira de conexão do carretel com a tubulação. Então para o sistema funcionar o que mais você vai precisar? E muitas vezes você pode até ter esse restante de material se você já tem algum outro sistema de irrigação. Basicamente é a motobomba que vai ficar lá do lado do açude, do reservatório onde você vai captar a água e a tubulação e conexões para levar a água do reservatório até o ponto onde você vai conectar o carretel. Então junto com o carretel vem o aspersor, o carro aspersor, a mangueira e a mangueira de conexão com a tubulação. Tá bom pessoal? Se você tiver mais alguma dúvida e queira perguntar para a gente, deixa aqui o seu comentário e também dá uma olhadinha no vídeo que a gente está colocando aqui que vai ser bem interessante e tem a ver com esse assunto. Um abraço! Tchau!